Música Vamos colocar a mão no coração E buscar esse Jesus A partir do momento que nós Declaramos, confessamos Que Ele é o Senhor, que nós cremos nele Então nós estamos dizendo que Ele é o nosso O nosso Senhor, aquele a quem servimos e nos submetemos E então se Ele é o nosso Senhor Nós vivemos uma vida submissa Música E hoje nós vamos falar Da cruz Música E eu vim e até esqueci de colocar Uma cruz, eu queria ter colocado Uma cruz Porque nós colocamos Uma cruz Porque nós achamos Bonita Mas esse é o símbolo O mais antigo É a logomarca Mais antiga Que existe Quando eu coloco uma cruz Por muito tempo Eu a coloquei Por achar bonito Um acessório bonito Até Que o Espírito Santo Abriu meu entendimento Que eu não poderia usar uma cruz Se eu não tivesse disposta A viver pela cruz A carregar a cruz A servir Como a cruz A cruz serviu a um propósito E Jesus Cumpriu com esse propósito A cruz É o símbolo mais forte Não existe Uma revolução Que realmente transforme o mundo Se não for pela cruz Às vezes eu coloco uma cruz Porque eu continuo achando Um símbolo Lindo Mas deixou de ser Um ornamento Há muitos anos E eu Agradeço ao Senhor Por ter entendido Que se eu colocar uma cruz No meu pescoço Eu preciso me lembrar Que eu estou Anunciando algo Que eu creio em algo E que eu estou Submissa a isso Não existe Cristianismo sem cruz Não existe Vida Eterna sem cruz Nós precisamos Da cruz Mas não mais No boné Na camiseta No adesivo Nos nossos acessórios Nas nossas joias Mas acima de tudo Na nossa vida E se nós Não tivermos Tomado essa decisão De viver Conforme a cruz Exige É melhor Não colocar Esse símbolo Em lugar nenhum Porque quando nós Colocamos Uma mensagem Está sendo passada Nós olhamos As marcas E eu vejo O quanto as pessoas Por exemplo Desejam Um produto Da Apple E elas até colocam Aquele adesivo Da maçãzinha Mordida Nós olhamos Para os carros E vemos As marcas E elas anunciam Algo Luxo Sofiscação Poder E eu vejo As pessoas Correndo atrás Desses símbolos Dessas logomarcas Logomarcas Mas O símbolo A logomarca Mais forte Mais antiga Que existe É a cruz E é vista Continua 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 Sendo vista Como fraca Desprezível Pequena 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 Para provocar Para provocar Pouquíssimas pessoas Desejam Desejam Como cristãos Como cristãos Poder Se encontrar um cristão Desesperado Por um produto da Apple Por um tênis Por um tênis Para obter Para obter Algo assim Que tem Aquele símbolo Aquela marca Que aí Elas se sentem Poderosas E não Vemos Essa mesma Força Com o símbolo Mais poderoso O único Capaz De salvar De libertar E de levar Uma pessoa Ao mais alto Nível A cruz A cruz Jesus Vamos falar Com ele Feche os seus olhos E fale Com o Espírito Santo Diga a ele Que você quer Um encontro Poderoso Com ele Aqui hoje Que você Quer entender Coisas Que talvez Você não Entende ainda Porque o poder Está na cruz E onde Quando você Encontrar Uma pessoa De autoridade Saiba Saiba Que esta pessoa Nunca Solta Ela não Desce da cruz Porque a verdadeira Porque a verdadeira Autoridade Provém Da cruz Ore ao Espírito Santo Que diga Que diga Que você Quer Experiências Com ele Aqui hoje Nós queremos Sair daqui Diferentes Nós queremos Nós queremos a presença Dele Amamos Te desejamos Te desejamos Queremos conhecer o Senhor De uma maneira que ainda não conhecemos Queremos experiências Novas Novas Com o Senhor Uma profundidade Uma entrega maior Nós queremos Estar em águas Profundas Nós queremos Abundar Transbordar Derramar Esta unção Que só o Senhor Pode Nos dar Nos ajuda Senhor Vem Espírito Santo Toma Nossa vida Nós queremos Ser cheios Da Tua presença Perdoa As nossas falhas Perdoa Os nossos erros Os nossos pecados Passa do Teu sangue Sobre nós Passa do Teu Sangue Sobre mentes Olhos Ouvidos Boca E coração Passa do Teu sangue Na igreja No ministério Visita os templos Os líderes Os nossos altares Assuma os nossos altares Assuma Senhor Os corações Nosso coração Nosso coração É Teu Nós não queremos letra Queremos revelação Intimidade Conhecimento Profundidade Relacionamento Porque senão Nós vamos perder O nosso tempo Com uma mera Religiosidade Nós queremos Te conhecer Poder da cruz O sentido da cruz A verdade Nós queremos Ir além Nós queremos ir Para uma glória Maior Iluminar Mais Nós queremos Profundidade Fala conosco Vem até nós Com grande poder Perdoa-nos Encha-nos De glória De força De unção Favoreça Favoreça Nossa vida Fala profundamente Aos nossos corações Limpa Transforma Nos lava Nos santifica Nós queremos Ser santificados Na verdade Nós queremos O Senhor Na nossa vida Que sentido Faz Estamos aqui Se não for O condutor O Senhor Quem dirige Quem leva Não Nós não aceitamos Viver uma vida Lamentável Miserável Sermos Miseráveis Nós rejeitamos Esse espírito Miserável Uma mente Miserável Emoções Miseráveis Sentimentos Miseráveis Comportamento Miserável Consequentemente Uma vida Miserável Um destino Lamentável Miserável E miserável Rastejando Não Senhor Não Nós somos Chamados Para representá-lo Em cada passo Em cada passo Em cada palavra Em cada ação Não apenas Vir num culto Frequentar Uma reunião E depois Sair lá Mentir Enganar Trapassear Não Odiar Odiar Tratar mal As pessoas Onde está o nosso cristianismo Não Nós viemos aqui para crescer E eu sou A primeira Eu preciso Eu não sei quantos precisam Mas eu preciso Eu quero Eu necessito A minha vida Só faz sentido Só tem sentido E só faz sentido Viver Se o Senhor Conduzir Morar Habitar Falar É ser o Senhor Quem manda é o Senhor Quem determina é o Senhor Tua vontade É lei E assim nós queremos viver Assim nós queremos viver Eu quero viver Vem até nós Vem Espírito Santo Vem até nós Vem até nós Senhor Vem até nós Visita lares, famílias, corações Visita nossos altares Eu tenho lhe implorado isso O altar é santo E eu quero pessoas santas no altar Que o Senhor nos envie sempre pessoas Que temam o teu nome acima de tudo Que amem a cruz E nunca descem da cruz Eu consagro essa reunião Ao Senhor Cada vida Tudo que vamos fazer E quando sairmos daqui Queremos sair num nível mais alto Num nível mais alto Quando nós sairmos daqui Não queremos sair do mesmo jeito que entramos Nós queremos crescer mais aqui hoje Nós queremos Profundidade Nós queremos As bênçãos dos altos céus Nós te amamos Eu que abro laços e armadilhas contra nós Setas demoníacas Dardos demoníacos Eu repreendo em nome de Jesus Todas as forças demoníacas Que se levantam Para atrapalhar Para roubar a reunião Eu repreendo em nome de Jesus O teu sangue Tem poder sobre nós O teu sangue Tem poder sobre a igreja O ministério A nossa reunião A nossa noite Toda a nossa madrugada Todo o nosso trabalho Até o encerramento da casa firme O teu sangue Nos garante a vitória Nenhuma ferramenta preparada Contra nós Prosperará E toda a língua Que se levantar em juízo Tu a condenarás Estamos debaixo do teu sangue Pedimos a cobertura dele Sobre nós A cobertura do teu sangue Sobre nós Teus anjos aqui A misericórdia do Senhor Aqui Anjos Aqui Em todos os nossos tempos Nós pedimos Nós pedimos a tua presença Nós pedimos graça Unção e poder Nós entregamos a nossa vida A nossa reunião E agradecemos Porque Nós cremos e confiamos Que está aqui E que Tem algo especial Para todos nós E que vai nos elevar A um nível mais alto Vai nos elevar Te amamos Obrigada pela vida Pela salvação Pela Por essa oportunidade Esse não é mais um dia É o dia que o Senhor fez É o dia que eu tenho É o meu dia Eu tenho hoje Eu tenho agora Todos nós E nós estamos aqui Para fazer a melhor coisa Não existe nada superior a isso Que é te honrar Te engrandecer Te adorar Nos curvar diante de ti Nos prostrar Eu te amo E te agradeço pelo privilégio De pisar aqui De andar contigo Te servir e servir ao propósito Servir a ti e ao teu povo Muito obrigada Te honramos E agradecemos por tudo Obrigada Amém Amém, amém Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é Diga aí Eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2021 As bênçãos Repousam Sobre a minha cabeça Elas descansam Sobre a minha cabeça E eu creio nisso Amém Graças a Deus Sentem-se por gentileza Sim A cultura da cruz Como eu disse Como eu disse agora São muitas marcas Mas E são muitas marcas desejadas Cobiçadas Símbolos Símbolos Porque uma marca É um símbolo Ela tem uma história Ela Significa algo Ela dá algo E a cruz É um símbolo Poderoso Porque a cruz É poder Mas na verdade Ela sempre representou A fraqueza A loucura A ofensa Ela é rejeitada Ela é rejeitada Mesmo Os cristãos Os que dizem crer No Cristo Nem todos amam a cruz Nem todos carregam a cruz Alguns usam a cruz Colocam a cruz De várias maneiras Na vida Na camiseta Na joia Mas Nem sequer Se lembra Eu tenho discernimento Presta atenção No que ele está dizendo O que é verdade É que mesmo que As pessoas não pensem nisso A cruz é uma marca É um símbolo Um símbolo de sacrifício De renúncia De entrega De prostração Um dos problemas De Israel Que o Senhor Falou É que era um povo De Dura serviço Um povo Que não se Prostrava Não se Humilhava Não se curvava O povo De coração Duro E que se rebelava Contra Deus Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra E orou Meu pai Se for possível Afasta de mim Este cálice Contudo Não seja feito Como eu quero Mas como Mas sim Como tu queres E retirou-se outra vez Para orar Meu pai Se não vou É possível Afastar de mim Este cálice Sem que eu beba Faça-se a tua vontade Então os deixou novamente E orou pela terceira vez Dizendo As mesmas palavras Ele levou os discípulos Para o Getsemane Getsemane Significa prensa de azeite E aí ele pegou Pedro e Os filhos de Zebedeu Levou Mais perto com ele Pediu que Orassem com ele E ele foi Se retirou Foi um pouco A frente Quando ele volta Eles estavam dormindo E ele fala Com Pedro Vocês não podem Vigiar comigo Nem por uma hora Ele volta A orar Fala a mesma coisa Senhor Meu pai Se for possível Afasta de mim Este cálice Mas que não seja Feita a minha vontade Mas a sua Ele volta Encontra eles Dormindo Novamente Ele vai E ora Pela terceira vez Dizendo as mesmas Palavras Em Lucas Lucas Deu Este detalhe Estando Angustiado Ele orou Ainda mais Intensamente E o seu Suor Era como Gotas De sangue Que caíram No chão Aqui a gente Vê A intensidade O tamanho Da aflição E Eu acredito Que Não foi só Por tudo Que ele ia Passar Mas porque ele Sabia Que algo Ia acontecer Que nunca Tinha acontecido A separação Do pai Ele nunca Tinha se separado O pai sempre Estava ali A cruz Essa loucura O Deus Que se fez carne Que assumiu A forma Humana Que deixou A sua glória E se tornou Um humano Se humilhou A mais baixa Posição Para quem Estava na mais alta Para cumprir Com propósito O cordeiro De Deus O sacrifício O último Jesus Eu posso Ler Diversas Vezes Tudo que ele Passou E nunca É comum Não tem como Ser Nada pode vencer A cultura Do sacrifício Que é a cultura Da cruz Ninguém Ninguém Nunca conseguiu É a única Maneira De permanecer Em vitória A única Revolução Que é capaz De mudar O mundo É a da cruz Lidar Com os poderes Do mal Na sociedade Significa Tomar A sua cruz É impossível Você enfrentar As trevas Sem a cruz Você enfrentar O inferno Sem a cruz Você se colocar Nas portas Do inferno Sem a cruz Você prevalecer Sem a cruz Você ir além Sem a cruz A cruz É o símbolo Do sacrifício Então eu posso Trocar a cultura Da cruz Para a cultura Do sacrifício Que é rejeitado A cruz É rejeitada E ela Continua Sendo rejeitada Por aqueles Que dizem Que amam Jesus Mas não tem Jesus sem cruz Não tem Uma fé Em Jesus Sem cruz Foi ele Quem disse Disse ele A multidão Se alguém Quer ser Meu seguidor Negue A si mesmo Tome Diariamente A sua cruz E siga-me Se tentar Se apegar A sua vida A perderá Mas se abrir mão De sua vida Por minha causa A salvará Se você tentar Salvar a sua vida Segurar a sua vida Agradar a você Se auto Preservar Você vai perder Mas se você Abrir mão Da sua vida Diga Abrir mão Da minha vida Mas se Abrir mão De sua vida Por minha causa Diga amar mais A Jesus Do que a minha Própria vida A salvará Então vamos juntos Se tentar Se apegar A sua vida A perderá Mas se abrir mão De sua vida Por minha causa A salvará Que vantagem Há em ganhar O mundo inteiro Mas perder Ou destruir A própria vida Se Eu não tenho Vantagem nenhuma Em ganhar O mundo inteiro Quanto mais Pequenos poderes Pequenas coisas Já parou Para pensar Que eu não tenho Vantagem nenhuma Em ganhar O mundo inteiro E perder Minha alma Então eu não ganhei Eu só perdi Imagina Eu sacrificar Esse relacionamento E largar A cruz Sacrificar O meu relacionamento Com o Senhor E soltar A cruz Porque ele disse Se alguém Quer ser Meu discípulo Negue-se a si mesmo Tome Diariamente Sua cruz E siga-me Todo dia Eu carrego A cruz É um acessório Que eu não solto Não é aquela cruzinha Bonitinha Que a gente coloca aqui É uma decisão Sacrificial De entrega Que me faz prostrar Renunciar Negar a mim Quando eu falo Quando Jesus falou De negar Eu estou negando Negar a mim Eu nego Você nega Você nega Você O que é negar Você O que é negar Você diz não O que você pensa Não tem relevância Se for Diferente Do que ele pensa O que você sente Tem zero De importância Em relação Ao que você sabe Que está escrito O que você tem vontade Não significa nada Quando você está Diante da vontade dele O seu prazer É honrá-lo Amá-lo E adorá-lo Então todo dia Você levanta Pega o madeiro E sai Carregando Todo dia Todo dia Como o Tiago Falou Que se Nós formos Ouvintes E não praticantes Nós vamos enganar A nós mesmos E nós vamos ser Como aquela pessoa Que se olha No espelho E quando sai Já esquece Da sua imagem O que ele quis dizer Com isso Ele quis dizer Que se eu não sou Uma praticante Quando eu estou Diante Ele está falando Você Depende Apenas De uma imagem Então quando você está Diante Daquilo que Você quer impressionar E você Importa Por exemplo Você está Diante De um outro cristão Diante De alguém Que você Quer mostrar O seu cristianismo Você tem um bom comportamento Mas quando você sai Você já esquece Dessa imagem Porque você não a pratica E aí Você age Como alguém Que nunca tivesse Que nunca Ouviu falar Da cruz É igual A história Que alguém Contou Que Encontrou Com Com uma pessoa E ela Era até então Desconhecida E ela começou A dizer Nossa Aqui tem Tantas mulheres Assim E tem Uma noite Assim E tem Isso e aquilo E tal E a pessoa Cristã Disse Olha Essa não é uma parte Que me interessa E tal Porque O que você faz Ele disse Ah Eu Sou Ministro Do evangelho Ah Você Ah Eu também sou Eu também sou Aí de repente A pessoa Eu sou E aí O discurso Agora mudou Opa Agora Ele está diante Do espelho Até agora mesmo Ele estava fora Do espelho Você entendeu Isso? Então diante Do espelho Eu Mostro Que realmente Eu acredito Eu sou Mas aí eu saio Da frente Do espelho Eu já não lembro mais Como é a minha imagem Então quando eu estou Diante De outros cristãos De situações Que eu quero Mostrar a minha espiritualidade Então eu me lembro De Jesus Eu me lembro Da imagem Do Senhor Eu me lembro Como um cristão Deve Funcionar Mas quando eu saio Eu esqueço Da imagem Então aquele Que ouve Mas não pratica Se engana E é como Uma pessoa Que se olha No espelho E quando sai Já esqueceu Da sua imagem Então quando eu estou Diante do espelho Diante de pessoas Que eu quero Impressionar Então Eu sou correta Eu sou íntegra Eu sou verdadeira Eu falo Fervorosamente Dessa fé Mas quando eu saio Eu esqueço De tudo isso Porque isso Não é verdade Eu não pratico Isso Eu só lembro Quando eu Novamente Estiver Diante do espelho Porque eu ouço Mas eu não pratico Então eu só me engano Eu vivo uma vida De engano Está escrito Eu li Não estou lendo hoje Porque eu Eu li domingo Eu só estou me enganando Se tentasse apegar A sua vida A perderá Mas se abrir mão Da sua vida Por minha causa Salvará Que vantagem Há Em ganhar O mundo inteiro Aqui está falando Do mundo inteiro Você não tem vantagem Nenhuma Imagina Pequenas coisas Que as pessoas Se vendem Para ter Pequenos prazeres Pequenas coisinhas Boboquinhas Que elas Traem a Deus Por causa disso Ela não tem vantagem Nem se ela ganhar O mundo inteiro Imagina Porque fala O mundo inteiro Imagina O mundo inteiro E a Bíblia Não exagera Você não vai ter Vantagem Nenhuma Você ganha O mundo inteiro E a verdade é Porque você vê Pessoas Que já ganharam O mundo inteiro Famosas Endinheiradas E que se suicidaram E que se suicidaram Foram tragadas Se autodestruíram Com drogas E promiscuidade Elas ganharam Elas ganharam E quantos Que honram Esse tipo de pessoa Mais do que a Deus Tem gente Que honra O seu time De futebol Mais do que a Deus Porque ele se sacrifica Ele põe energia Ele põe força Ele vem pro culto Ele dorme Mas adianta o jogo Ele não dorme Ele grita Ele é Energético Não tem problema Ele arruma Tempo Dinheiro Energia Tudo No culto Ele não canta Ele não adora Não ora Mas diante Do time dele Ele berra Ele grita Ele pula Ele salta Quando O seu time Está Ganhando Fazendo gol E assim Pessoas Que honram Tantos tolos Que estão aí No mundo Elas honram Aplaudem Pagam caro Para ir Nos shows Hoje não está tendo Mas já Quantos que já Investiram pesado E Honram Mas quando o negócio É para Deus Elas Elas Tratam como uma coisa Menor Só que não existe Nada Nada comparado A Deus Nesse período De pandemia Quantas pessoas Quantas pessoas Que diminuíram O passo Umas pararam Só que elas Param de vir No templo Agora Agora elas Podem servir Em casa Mesmo Não precisam Mais sacrificar Elas Já Deixaram A cruz Mas mesmo Dos momentos Mais Críticos Elas Elas Não deixaram De ir Ao mercado Porque comer A gente precisa Não é? Ninguém parou De comer Ninguém parou De comprar Só pararam De adorar E quando você Busca A primeira vez Que a palavra Adorar Aparece Nas escrituras Era um contexto De sacrifício Quando Abraão Foi entregar Isaac Quando a Bíblia Fala de sacrifícios De louvor Ela não está falando Apenas É música Cantar Instrumentos Ela está falando De sacrifício Porque adoração É sacrifício É renúncia É entrega Nós temos Vários cultos Durante o dia Tem gente Que não encontra Um horário Para estar Porque não é importante Porque não valorizam As coisas espirituais Porque já desceram Da cruz Porque querem Um Cristo Sem cruz Não existe Querem ser cristão Sem cruz É impossível Eu posso Eu posso Me apresentar Como cristã Aliás Eu posso Dar o nome Que eu quiser Mas se eu Sigo Cristo Eu tenho cruz Se eu deixei A cruz Eu não sigo A Cristo Porque ele Disse Se alguém Quer ser Meu seguidor Negue A si mesmo Tome Diariamente Sua Cruz E siga Que cruz É essa É o sacrifício Os sacrifícios Que eu faço Eu nego A mim A minha vida Mas se Abrir mão De sua vida Por minha causa Salvará Que vantagem É em ganhar O mundo inteiro Mas perder Ou destruir A sua própria vida Não tem vantagem Ganhando Nem o mundo inteiro Quanto mais Algumas coisas Tão insignificantes Pequenos Prazeres Pequenas Coisinhas Bobinhas Que as pessoas Traem a Deus Não é nem pelo mundo inteiro E não tem vantagem Elas estão traindo a Deus Por causa de nada Miseros Tostões Pequenos Prazeres A covardia Que faz Mentir Enganar A hipocrisia Em viver Apenas Encenando Uma imagem Ouve a palavra Mas não pratica Tá se enganando É como uma pessoa Que se olha no espelho Vê a sua imagem Sai Já esqueceu Ela tá na igreja Ela lembra Quando ela sai Às vezes não precisa nem sair longe Ali no estacionamento mesmo Ela já esqueceu Como é que é a cara dela De quem Quem ela segue Deveria seguir Pelo menos Ali ela já esqueceu Ela entra aqui Opa Opa Lembrei Eu sou cristã Eu sou cristão Saiu ali Já esqueci Na primeira esquina Já esqueci Não lembro mais Por que? Porque Eu não pratico Porque Eu não carrego a cruz Se alguém Se envergonhar De mim E de minha Mensagem O filho do homem Se envergonhará dele Quando vier Em sua glória E na glória Do pai E dos santos anjos Quanta glória E quantas pessoas Que se envergonham Do senhor Tem gente Que tem vergonha Até hoje Tem vergonha De dizer Que é Tem gente Que tem vergonha De dizer Que é cristão Tem gente Que tem vergonha De carregar a bíblia Tem gente Que tem vergonha De falar Nas oportunidades Que tem Tem gente Que se cala Diante de ímpio Tem gente Que concorda Com os maiores Absurdos Por covardia Porque se envergonha Esses Estão incluídos Naquela turma Que não vai Herdar o reino Dos céus De apocalipse E O primeiro grupo Que vai se lançar Do lago De fogo Em chove São dos covardes E quando você vê Covarde Está lá Os tímidos Os que recuam Os que se escondem Os que se envergonham Os que envergonham O nome de Jesus São os que não carregam Uma cruz Quando nós Nós vemos Essa vergonha Esses escândalos Coisas bizarras Acontecendo aí Vazando nude De pastor Cantor Separação Mais divórcio Gente que Casa Do mundo gospel Não dura dois meses Já separou E tem muito crente Honrando esse tipo de gente Esses tolos Aplaudindo tolos Esse tipo de gente São Os que não Carregam Uma cruz Porque quem Carrega a cruz Não envergonha Jesus Quem Envergonha Jesus Quem Envergonha O evangelho É quem não Carrega a cruz Quem já Abandonou a cruz Quem rejeita a cruz Não quer cruz Quer a graça Barata Quer um evangelho Sem cruz E o que é? Um crente Sem cruz É um crente Que diz que é crente Mas que não Renuncia Não nega a si mesmo Não sacrifica Ele não está Disposto a dizer Não pra ele De jeito nenhum A vida dele É mais importante Ele não quer Abrir mão Da vida dele Ele não quer Abrir mão Das vontades dele Ele não quer Abrir mão Do que ele pensa Do que ele acha Do que ele quer Ele não quer Abrir mão E ele não abre mão Ele faz O que qualquer ímpio faz Qualquer ímpio faz Ele cede Para os seus Instintos Impulsos Desejos Desejos Mais primitivos Eu não confio Em pessoas Que vivem Por seus sentimentos Eu já disse Que se eu tivesse Um amigo Ou uma amiga Que mentisse Para mim Como meus Sentimentos Mentem para mim Eu já teria Eu já teria Me afastado Há muito tempo Você pode acordar Sentindo uma coisa E na hora do almoço Sentir outra E a tarde outra E a noite outra E você pode ter Pensamentos diferentes E visões diferentes Sobre a mesma coisa No mesmo dia Como que eu vou Confiar Em sentimentos Se eles mudam Quem não vive Pelo que sabe É destruído Toda pessoa Dominada Por seus sentimentos É fracassada Ela Ela Vai terminar A vida dela Frustrada Fracassada Infeliz Porque ela faz O que ela sente O que ela tem vontade Ela nunca Vai ser cabeça Eu não confio Numa pessoa Se ela Atrai a Deus Ela atrai A família Dela O que ela vai fazer Comigo Uma pessoa Que cede Aos seus impulsos Aos suas vontades Aos seus prazeres Aos seus sentimentos Ela é confiável É óbvio Que não Porque hoje Ela fala uma coisa Para mim Daqui a pouco Ela fala outra Porque ela vive Pelo que ela sente E ela é confiável Não Ela não é confiável Eu não posso confiar Numa pessoa dessa Porque os instintos É que mandam Os impulsos Dominam Ela faz Se ela sente E se ela não sente Ela não faz Ela faz O que ela quer E se ela não quer Ela não faz Então quem que enverga É o evangelho Os que não carregam A cruz E se ele não carrega Essa pessoa Não carrega a cruz O estilo de vida Não é de se sacrificar Ela não vai sacrificar Ela não está disposta A sacrificar Ela não está Ela não está Por Deus Ela não está A maneira de transformar O mundo Continua sendo Pela cruz E através Do povo Da cruz O povo Carrega a cruz Se a cruz Nós nos tornamos Coitados Inofensivos Fracos Derrotados O diabo Nos pisa O mundo Nos pisa Vai pisar Em nós Porque se eu sou Um sal Que não salga Jesus falou Você vai ser Usada Para ser pisada Pelos homens Você é uma luz Que luz é essa? A luz é para iluminar Se não ilumina Então não é luz Não tem luz Só tem trevas Porque onde tem luz Dissipa as trevas Quando alguém se define Como cristão Nós precisamos ver Nessa pessoa A marca do Cristo Que é a cruz Porque se eu chego Aqui E eu digo Eu saio Eu vou Onde for Eu entro Eu sou cristã Eu tenho uma cruz Aqui O que se espera? Alguém generoso Educado Verdadeiro Cumpridor De sua palavra Íntegro Corajoso Que tem atitudes Dignas É isso que a gente espera É isso que vão esperar De mim Se eu me apresento Como cristã Gosto de fazer uso Da cruz Do símbolo Melhor dizendo Mas a cruz Está na minha vida? Eu fui crucificada Com Jesus Como Paulo Diz Porque Qual a imagem De um crucificado? Não pode mexer Nem a mão Nem o pé E não sai de lá Está preso A cruz Então se eu for Crucificada Com Cristo Eu não me movo Sem ser Dirigida por ele E eu estou presa A essa cruz Porque eu fui crucificada Com crucificado Não sai de lá Eu não vou sair E significa Que eu estou crucificada E cruz É sacrifício Então todos os dias Eu terei Enfrentamentos Porque todo dia Eu pego a minha cruz E carrego Aquele momento Que você não quer Perdoar Você não quer Aguentar uma coisa Você não quer Tolerar Você Tem coisas Que elas são Difíceis São ofensas Que chegam São Situações Desgastantes São várias E aí Eu continuo Carregando a minha cruz A cruz Ela é apenas Um símbolo Que eu uso Ou ela é a minha marca A marca da minha vida Quando alguém se define Como cristão Nós precisamos ver Nessa pessoa A marca Da cruz O Cristo Crucificado E ressuscitado Você é crucificado E ressuscita Como uma nova criatura O seu velho homem Ficou lá Já foi enterrado Essa marca nós vemos Quando negamos A nós mesmos E seguimos O Senhor É negar a si mesmo E segui-lo Confrontar o reino De Satanás Do diabo Exige Sempre vai exigir Uma medida grande De renúncia E sacrifício Senão você não pode dizer Que você está Enfrentando as forças Do mal Porque Toda autoridade De uma pessoa Vai vir da cruz Dessa vida Dessa vida de Renúncia De sacrifícios De negar a si mesmo E se alguém te apresentou Um outro evangelho Não é o verdadeiro E é por isso Que tem pessoas Sem vida Dizendo que são cristãs Porque o verdadeiro evangelho Ele muda a vida Das pessoas O maior sinal Da cruz De que essa marca Está na minha vida Na nossa vida É a transformação Não me diga Que você Carrega a cruz Se sua vida Não foi transformada Aquela pessoa Arrogante Orgulhosa Não existe mais Agora existe Uma pessoa humilde Que lava os pés Das pessoas Que serve Que se doa Que não vive Para si mesma Mas que vive Para Deus Para o seu propósito Para a sua família Ela é transformada A maneira dela falar Antes ela Reclamava Enganava Mentia Gritava Esperneava Xingava Agora A boca dela É santa Antes ela Via qualquer coisa Agora Os olhos dela São santos Ela ouvia qualquer coisa Agora os ouvidos São santos Ela pensava O que vinha à cabeça Agora não Agora ela medita Na palavra Antes ela Remoia coisas E guardava Coisas Agora não Ela escondeu A palavra Do Senhor No coração Antes ela Imitava A conduta De ímpio Ela seguia Conselho De ímpio Ela se assentava A roda De ímpios Escarnecedores Agora não Ela mudou Porque ela tem A cruz E você vê Que ela tem A cruz Ela se cala Quando ela tem Vontade de falar Ela recua Quando ela está Afim De arrebentar Com alguém Ela perdoa Quando ela quer Matar E ainda Abençoa Porque ela aprendeu Pagar o mal Com o bem Ela estende a mão Para o inimigo Todos os dias Ela levanta E vive Para Deus E para Sua vontade Por onde Ela passa Ela deixa A marca Da cruz Porque ela Nunca solta A cruz A cruz Está dentro Do carro Com ela Está no banheiro Com ela Está no vaso No box Está na cozinha Está no escritório A cruz Está em todo lugar Ela nunca solta a cruz E quando alguém Vem e diz Para ela Só dessa cruz É muito pesada Ela diz Não Eu amo A minha cruz Porque isso Honra O meu senhor Quando Pedro Tentou Persuadir O senhor A não ir Para a cruz O senhor Disse para ele Para trás De mim Satanás Você não entende As coisas de Deus Só as coisas de homens Ela dá Uma boa resposta Quando alguém diz Você Não Você Deve fazer isso 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 não é nada Demais Um pequeno Sinal De que Estão Tentando fazer Você Largar a sua cruz Você já diz Não Eu não Eu não solto A minha cruz Os conselhos Hoje São Viva Para si Mesmo E a Bíblia Diz Viva Para Honrar E agradar A Deus E servir Cuide De si Mesmo O senhor Cuide das minhas Coisas Que eu vou cuidar De você Você não sabe Cuidar direito De você Vai cuidar Do que eu coloquei Nas suas mãos Que eu cuido De você Tira o olhar De você Aqueles que Pertencem A Cristo Jesus Crucificaram As paixões E desejos Vontades Instintos Prazeres De sua natureza Humana Uma vez Que vivemos Pelo Espírito Sigamos A direção Sigamos A direção Sigamos A direção Do Espírito Em todas As áreas De nossa vida Em algumas áreas Todas as áreas Todas as áreas Eu não Coloco Apenas Essa área Sim Eu Vou me submeter Não Todas as áreas Não nos tornemos Orgulhosos Porque esse foi o Espírito O sentimento Que surgiu primeiro No coração de Lúcifer E o egoísmo Provocando Não, não posso ser Uma pessoa orgulhosa Provocativa Invejando uns aos outros Eu não posso viver Uma vida Orgulhosa Provocativa Invejando E você viu Que está tudo junto Porque o orgulhoso Ele é inseguro Ele é egoísta Ele é frustrado Porque Deus se opõe Ao orgulhoso Então ele vai ser Uma pessoa provocativa Amargurada E como ele não tem Resultado e não avança Ele vai ser sempre Um invejoso Porque ele quer Mas não quer pagar o preço Sabe as pessoas Que querem Mas elas não querem Pagar o preço Ah, eu quero Um casamento feliz Tem preço Eu quero Uma família Unida Estruturada Tem preço Não é de graça Eu quero Uma vida Próspera Abundante Tem preço E não pequeno Eu quero Ter uma imagem Assim Eu quero Estar bem Tem preço Tu tem preço Tem preço Não adianta você Querer Você dizer Que você quer Um negócio Que você não está disposto A pagar o preço Que isso exige Eu quero Eu quero ser Uma pessoa Admirável Tem preço Respeitada Tem preço Eu quero Uma caminhada Progressiva Tem preço Tem preço Não adianta eu dizer Que eu quero Um negócio E arrumar Desculpas E Desculpas Justificativas Só vão Me afundar Eu preciso Dar o nome Certo As coisas Parar De contar Historinhas Para mim Você sabia Que o que ama O engano Odeia a cruz Quem é que ama a cruz O que ama a verdade Quem ama a verdade Ama a cruz Quem ama a cruz Ama a verdade Quem vive para Enganar O enganador O hipócrita O que encena Ele odeia A cruz Porque A cruz É uma ofensa Para ele É uma ofensa A marca De um sacerdote Então vamos lá Sacerdotes Diácono Diácono É um que serve É o primeiro A servir Vamos lá Quem recebeu Óleo na cabeça Seja um diácono Um presbíter Um pastor Um bispo Uma pastora A marca Dessas pessoas É o sacrifício A marca De um verdadeiro Cristão É o sacrifício Eu quero Pessoas Que estão Dispostas A sacrificar Não me apresente Um sacerdote Que não quer Sacrificar Porque a marca De um sacerdote É o sacrifício É a cruz A marca De um cristão Verdadeiro É o sacrifício É a cruz São os que Sobem a montanha Carregam a lenha Acendem o fogo E oferecem O seu melhor Quem fez isso? Quem? Abraão 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 Pega o teu filho O teu único A quem você ama E sacrifica Essas pessoas São poderosas Queridos Porque elas Abrem O céu Porque só Há fogo Onde há Sacrifício Sacrifício No altar Se não tem Sacrifício E o altar Tem que estar Restaurado Primeiro se restaura O altar Elias ensinou Bem Aí eu coloco Sacrifício E então O fogo Desce Eu quero Poder Sem sacrifício Eu quero Unção Sem sacrifício Eu quero Vencer Todas as forças Demoníacas Sem sacrifício Eu quero Me colocar Nas portas Do inferno Sem cruz Ele vai arrebentar Comigo Como eu vejo Pessoas lidando Com o mundo espiritual Deixa eu dizer uma coisa Para você Pergunte para qualquer Liderança Que trabalha comigo O que é que eu falo Para eles Suba no altar Sem cruz Uma vida Desconcertada Para ver se o diabo Não vai arrebentar Com você Toda vez Que eu vejo A vida De um Despencar Você pode ter certeza Que ele largou a cruz Faz tempo A pergunta É sempre essa Quais os limites Que você Andou Quebrando Que a cruz Não permite Quais os princípios Que você andou Quebrando Os valores Que você andou Passando por cima Eu falo Eu falo Para esse povo Não entra Nesse mundo Aqui não Eu falo Quando eu faço A reunião Eu falo Para eles Não fica aí não Se você Não tem caráter Para estar aí Não fica Porque você vai arrebentar Com a sua vida Com os seus descendentes Porque nós Meus queridos Somos igual macaco Quanto mais sobe Mais o traseiro aparece Quanto mais você subir Mais você vai ser cobrado E você vai ficar em evidência Tudo vai ficar Mais claro Tudo Eu desafio Eu desafio Alguém dizer Que já trabalhou No meu ministério Que eu cobrei Arrecadação Tem que trabalhar Tem que arrecadar A igreja A igreja tem Despesas Só que eu não preciso Cobrar isso Tanto que Quando eu peço Oferta aqui As vezes tem dia Que não dá Cinco minutos Eu prego Duas horas E falo Cinco De oferta Eu faço Uma reunião Com pastores Bispos Que pode durar Duas horas E tanto E não tocar Uma vez De oferta Você sabe por quê? Porque se eu Agrado a Deus Ele tem que honrar Que é o trabalho Dele E ele vai Abençoar A obra Das minhas mãos Ele vai Abençoar O povo Que está Na minha vida Que ele me Deu para cuidar E esse povo Vai aprender E se a pessoa Se um não Ouvir O chamar De Deus Para se derramar No reino O outro Vai ouvir Mas a obra Não para Então o que Que eu falo Duas horas E lá vai Caráter Verdade Lidar com as coisas Honrar Nunca fiz uma reunião Na minha vida Nunca Dizendo Coisas Abordando Esses assuntos Posso pincelar Algo Mas sempre Mostrando Se você Agrada a Deus Deus vai honrar Seu trabalho Eu digo Se entrar Alguém Aqui dentro Com a ideia De ganhar dinheiro Não entre Porque eu Não faço A obra Por dinheiro Eu tenho Uma missão Dinheiro A gente ganha Se você Trabalhar Você Trabalhar Direito E ter A bênção De Deus Na sua vida Você ganha Mas a vida Eterna E uma vida Gloriosa Dinheiro Não pode Comprar Não pode Pagar Só a cruz Somente a cruz E quando eu Vejo a bagunça Coisas bagunçadas Eu já sei Não tem cruz Soltar a cruz Soltar a cruz O padrão É o da cruz O padrão É o da cruz Toda autoridade Da minha vida Vem da cruz E eu falo O tempo todo Você quer ser Uma pessoa De autoridade Você não pode Soltar a cruz É a cruz Que você carrega Para cada cantinho Da sua vida Cada dia Todos os lugares Você está entrando Tem que caber a cruz Você vai entrar Num lugar A porta está Não dá para passar Então não cabe Não me cabe aqui Se não cabe A cruz Se a cruz Não passa Então não é para mim Esse lugar Você entendeu? Se não cabe A cruz Não me cabe também Se não cabe A cruz Se a cruz Não passa Não cabe você também Esse lugar não é para você O seu lugar É onde Tem abertura Para a cruz Entrar também Porque você não solta a cruz Onde você entrar Você leva a cruz Se a cruz não passa É porque não é lugar Para você Essa sociedade Edonista E muitos Que se apresentam Como cristãos Edonistas Não Conhecem A cruz Não amam a cruz Não carregam a cruz Não respeitam a cruz Não tem a marca da cruz A cultura da cruz É fazer Não o que eu quero Não o que eu desejo Mas o que ele quer O que ele mandou Não é aquilo Que eu conquisto Que me faz Uma cristã Não é aquilo que você conquista Que te faz um cristão Mas aquilo Que você Sacrifica Fale comigo Não é aquilo que eu conquisto Que me faz um cristão Mas aquilo Que eu sacrifico Que eu entrego Não são as coisas Que você tem Mas as coisas Que você abriu mão Que revelam Se você é realmente Um cristão E eu vou repetir Não são as coisas Que você tem Mas as coisas Que você abriu mão Pra carregar a cruz Pra honrar a cruz Fui crucificado Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou eu Quem vive Mas Cristo vive Em mim A vida Que agora Vivo No corpo Nesse corpo Aqui agora Vivo Vivo Pela Fé Vivo A Pela Fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Será que nós Podemos falar A mesma coisa Do Paulo Fui Crucificada Com Cristo Fui crucificado com Cristo E a vida que eu estou vivendo aqui agora Eu não Não sou eu quem vive Eu não vivo pra mim Eu não vivo essa vida Eu vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Não é quando eu vou pra glória É no corpo Eu vivo pela fé Então eu vivo essa vida pela fé Fé em quem? No filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Fé no que ele fez Fé na cruz Fé no que foi conquistado na cruz Fé no que ele falou Eu não vivo Paulo está dizendo Eu não vivo mais pelo que eu quero Acho, sinto, penso Eu vivo Agora Essa vida Eu vivo pela fé No filho de Deus Porque eu fui crucificado E já Não sou eu quem vive Mas Cristo é que vive em mim Olha que coisa forte Eu não vivo mais Cristo vive em mim Eu não vivo mais Quer dizer Eu não vivo mais Essa vida Eu vivo a vida de Cristo Porque Cristo é que vive em mim Então se Ele diz pra mim Vira pra cá Eu viro Se ele diz Abaixa eu abaixo Se ele diz Pega isso aqui Eu pego Se ele diz Faça isso Eu faço Se ele diz Não faça Não faço Porque ele vive em mim Então essas mãos Não são mais minhas São dele Esses pés Não são mais meus São dele Esses olhos Não são mais meus Mas dele Meus ouvidos Esse coração É dele Não é mais o que eu quero Mas o que ele quer Por que as pessoas mentem São egoístas Corruptas Imorais Porque falta Uma cruz Por que os países Mais pobres São os mais corruptos Porque falta uma cruz Na vida desses governantes Por que as pessoas traem Porque falta uma cruz Por que elas enganam Porque falta uma cruz Por que elas agem Com desonestidade E são capazes De trapacear Porque falta uma cruz Falta cruz Falta freio moral O limite Que a cruz Nos dá A cruz Impõe um limite A cruz É o meu limite A cruz É o seu limite Negue-se a si mesmo Pegue a sua cruz E siga-me Que a cruz Sacrifício Renúncia Eu digo não Fomos crucificados Com Cristo Nossas paixões Desejos Vontades O poder Da cruz Cura Uma sociedade Destruída Uma vida Destruída Uma casa Destruída Uma família Destruída Uma empresa Destruída Uma nação Destruída A cruz É poder A cruz É alguém Que se sacrifica Para salvar A muitos Hoje ninguém Quer sacrificar Por ninguém Uma vida É Hedonista Egoísta Sem afeição Natural Um bando De ególatras Pois filho Não cuida Não ama Não zela Quer casar Não respeita Não respeita A família O poder Está na cruz Poder Promoção Prosperidade Honra Sem cruz É destruição Eu vejo isso acontecer O tempo todo As pessoas Um pouco que elas sobem Um pouquinho que Deus Começa a promover elas Você não tem noção O tanto que isso Fere minha alma E eu vejo que é o próprio Espírito Quando eu vejo Pessoas Que elas trocam O abençoador Pelas bênçãos Elas não tem caráter Para suportar a bênção Elas não tem Pessoas que Buscaram uma vitória De Deus E quando Receberam Abandonaram A Deus Não reverenciaram mais Passaram a viver uma vida De qualquer jeito É lamentável Quando você vê O povo Que Deus Quer honrar Que Deus Quer promover Colocar nos lugares Altos Dessa terra Não tem caráter Para suportar Às vezes A troca De um carrinho Uma lata velha Uma miséria Que às vezes Até é financiado Que nem é dele Mas agora tem um símbolo lá Uns idiotinhas Uns pobres coitados Miseráveis Continuam sendo miseráveis Porque agora Eles se acham Porque tem um carrinho Porque tem uma marquinha lá Isso não é uma vergonha Se não é vantagem Ganhar o mundo inteiro Imagina o sujeito Que é um idiotinha Porque ele tem Um carrinho Aí Deus olha Para aquilo Ai Quero dar Quero dar Quero dar tampo Para essa criatura E está aí Com esse orgulho Esse olhar altivo Porque agora Está morando Num lugar melhor Agora pode Frequentar um restaurante Melhor Agora aí fica bobinho Aí você olha E pensa assim Ai meu Deus Como tem gente Que é miserável Que coisa mais triste No mundo Que coisa lamentável Agora Não tem mais Tempo para Deus Não tem mais prazer Nas coisas espirituais Aí ele está mandando Que mensagem para Deus? Então Deus É o seguinte Eu soltei a cruz Porque a cruz Não cabe nesse carro Aí o senhor É Você só entra no céu Com a cruz Vamos arrancar o carro Então Deus Nesse apartamento Essa casa Subiu Decorei assim Olha a televisão Maravilhosa Olha a minha cama Senhor Então Não cabe a cruz Aqui senhor É É Você disse que não cabe Mas eu te amo Não quero que você vá para o inferno Então eu prefiro que você É de cego Aleijado Toto Esmilinguido Igual o mendigo Lázaro Os cachorros Lambiam as feridas dele Mas foi para o céu Não é melhor entrar aleijado no céu Do que perfeito no inferno Jesus falou Ele falou Porque é eterno Ele está falando de eternidade Essa vida aqui é passageira Você viver 100 anos São 100 anos Eternidade Eternidade Então senhor Agora Eu tenho essa empresa Eu tenho muitos clientes Não está dando para carregar a cruz Não está dando Não tenho tempo Não dá Sabe Não sei se eu tenho que entender Eu tenho clientes para atender Eu tenho muita coisa Sabe Agora eu sou a pessoa Estou aqui Entendeu Não cabe cruz É um acessório assim Meio ultrapassado Não cabe a cruz na empresa Não cabe a cruz Nesse carro Nessa minha nova vida Que o senhor me deu Não cabe a cruz Agora eu estou vestindo uma roupinha de marca A cruz vai amarrotar Pode puxar um fio Eu não sei O senhor vai me entender O senhor me entende O senhor não é Eu sei que o senhor me entende É muito engraçado O crente que vira Diz que é crente E diz assim Não, mas Não dá isso Não dá aquilo Não dá aquilo Mas Deus me entende Ele sabe do meu coração Ajuda-nos Ajuda-nos pai Poder sem cruz É loucura Dons Talentos Glória Honra Sem cruz É fracasso E eu falei Domingo Nós não precisamos mais De gente Que recebeu um vozeirão Para escandalizar Para escandalizar Soltar a cruz De milionários Ou mesmo bilionários Que se apresenta Porque está na moda Ser crente É, está na moda Agora ser cristão Falar que é cristão E isso Está todo mundo falando E aí Oh Eu sou agora milionário Eu sou bilionário E eu estou aqui Na minha lancha Jesus E isso e aquilo Está na moda Não estou dizendo Quero que você tenha o melhor Só que tem um bando De egoístas Que não fazem nada Pelo reino É só para mim Só para mim Nós não precisamos mais Já tem bastante Por que que ele vai levantar Mais um Que não tem como visão O evangelho A salvação de almas Financiar o reino Não precisamos mais um Não Mais um que levanta Que Deus levanta Que ninguém levanta sozinho Deus levanta E a primeira coisa Que faz É soltar a cruz Agora não precisa mais Não precisa mais Estar assiduamente Na igreja Não precisa mais Fazer os jejum Não precisa mais Realizar a obra Isso tudo é bobagem Eu não preciso mais De cruz Da mesma forma Jesus sofreu Fora das portas Da cidade Para santificar Seu povo Mediante Seu próprio sangue Fala do sacrifício Da expiação Jesus fora da cidade Humilhado Sendo massacrado Portanto Vamos até ele Ele não foi? Colocado para fora E pendurado Num madeiro Terrível Agora Vamos até ele Para fora Do acampamento Também E soframos A mesma desonra Que ele sofreu Pois não temos Neste mundo Uma cidade Permanente Acordem Meus Queridos Nós estamos aqui Mas somos Cidadãos Do céu Não temos Uma cidade Permanente Aguardamos A cidade Por vir A nova Jerusalém E nós Queremos Passar Pelas Portas Ela tem Doze Portas Que são Feitas De pérolas Assim Por meio De Jesus Ofereçamos Um sacrifício Constante De louvor A Deus Por meio De Jesus Vamos oferecer Um sacrifício Constante De louvor O que é esse louvor? É de adoração O que é essa adoração? É entrega O que é essa entrega? É sacrifício A Deus O que é sacrifício? É cruz O fruto Dos lábios Que proclama O seu nome Se eu falo Que eu ando Com ele Tem que ter cruz E não se esqueçam De fazer o bem E de repartir O que tem Com os necessitados Pois esses São os sacrifícios Que agradam A Deus Quando você Mostra O seu cristianismo Fazendo o bem Cumprindo com a missão Sendo misericordioso Generoso Honrando a Deus Obedeçam A seus líderes E façam O que disserem O trabalho deles É cuidar De sua alma E disso Prestarão Contas Eu vou ter que prestar Contas De cada um De vocês De cada um E você não tem Talvez tenha Talvez não A noção Da guerra espiritual Que eu travo Todos os dias Os ataques A fúria Mas eu não solto a cruz E se eu não pregar A você Se eu não pregar A verdade E você não tiver O conhecimento Dela Você pode vir No culto Dormir Sair na hora Do culto Ignorar Esse é um problema Seu Já não é meu Não é meu Eu estou pregando Para você Eu estou te mostrando Eu estou fundamentando Não é palavra minha Eu não falo Uma palavra Sem fundamentá-la Na Bíblia Eu te mostro Está aqui Jesus ama A sua alma E se eu não Amar a sua alma E não é amor Piegas É o amor Que tudo sofre É o amor Que sacrifica Porque amor Na Bíblia Não é Não é Sentimento É atitude É o que se doa É o que luta Todos os dias Você pode rejeitar O conhecimento Mas você está Tendo acesso E se você tem Um respeito Um cuidado Que sobe de espiritual Você não só Pega Você recebe Você volta a ouvir Você não se prende A nenhuma A nenhuma dificuldade Porque você Tem um objetivo Crescer em Deus Quem que é Deus Vive uma vida entregue Totalmente entregue Ele valoriza As coisas espirituais E ele não mede esforços Pelas coisas espirituais Porque ele sabe Que a nossa guerra Não é contra a carne Nem sangue É contra as potestades É uma guerra espiritual É uma guerra espiritual E nós vamos vencer Primeiro Tudo no campo espiritual Não adianta Eu tentar vencer Nada no campo natural É onde as pessoas Quebram a cara Elas ficam lá Na força do braço Esperando que alguém Vai dar pra elas Esperando que alguma coisa Aconteça Igual o senhor do tanque De obter Ele não lutou No mundo espiritual Ninguém me ajuda Tem sempre alguém Que passa na minha frente Primeiro eu venço Tudo No campo espiritual Pra eu vencer No campo natural Obedeçam Os seus líderes Dêem-lhes motivo Para trabalhar Com alegria Você tem que me dar motivo Para trabalhar Com alegria E não com tristeza Não com tristeza Você tem que estar Recebendo E junto Puxando Puxando a corda Para o mesmo lado Em concordância Pois isso Certamente Não beneficiaria Vocês Quer dizer Se você é desobediente Você Não honra Sua liderança Você Pesa Isso não Beneficia você Em nada Isso atrai problemas Para a sua vida Orem por nós Pois nossa consciência Está limpa E desejamos Viver de forma honrada Em tudo O que fazemos Nossa consciência Está limpa E nós desejamos Viver de forma honrada Em tudo O que fazemos Será que nós Temos esse desejo? Nossa consciência Está limpa E nosso desejo É viver dessa forma Honrada em tudo Tudo que nós Fizemos Tudo que você está fazendo Tudo que eu estou fazendo Tudo que nós estamos fazendo Tem honrado a Deus? São atitudes honradas? E agora Que o Deus da paz Que trouxe de volta Dos mortos Nosso Senhor Jesus Cristo O grande pastor Das ovelhas E confirmou Uma aliança eterna Com seu sangue Os capacite Em tudo que precisam Para fazer a vontade dele Então Essa história De que eu não consigo Eu não dou conta Não, não Esse Senhor Todo poderoso Ele me capacita Ele capacita você Para fazer Tudo que é da vontade dele Se ele me mandou fazer Ele financia Ele me dá graça Ele me dá favor Ele me leva Ele me ajuda Ele não me deixa sozinha Se está escrito Eu tenho graça Para cumprir Que ele produza Em vocês Mediante o poder De Jesus Cristo Tudo que é agradável É ele Ele produz Seu creio Em nós Tudo que é agradável A ele A quem seja A glória Para todos Sempre Amém Um verdadeiro rei serve Um verdadeiro líder Serve O verdadeiro crente serve Reinar é servir As pessoas Servir ao propósito De Deus O que está Faltando Na maioria Dos que se apresentam Como cristãos É a cruz Essa capacidade De servir Ao propósito De Deus O maior símbolo De vitória É a cruz Os verdadeiros heróis Diz a Bíblia E eu li ainda esses dias Esse versículo aqui São os Os fiéis Os que amam a cruz Os que nunca soltam a cruz Os que carregam a cruz O tempo todo O tempo todo Para onde vão Levam a sua cruz Esses Negam a si mesmos Negam suas vontades Seus desejos Não vivem para si mesmos Jamais Vivem para agradar a Deus Acima de tudo Qual foi a última tentação De Jesus A última tentação De Jesus Eles tentaram Com zombarias Com ofensas Foi Para descer da cruz Eles disseram Desça da cruz Desça da cruz Mostra sua força Salve a si mesmo Os que passavam Lançavam-lhe insultos Balançando a cabeça Como se ele não fosse nada E dizendo Você que destrói o templo E reedifica em três dias Porque Jesus disse para eles Destrua esse templo Eu vou construir Eu levanto ele em três dias Mas ele não estava falando Do templo físico Aí eles disseram Esse templo levou Quarenta e seis anos Para ser construído Você destrói num dia E constrói em três Ele estava falando dele Vocês podem Me matar Mas eu vou me levantar Eu vou ressuscitar E aí eles passavam E jogavam Você que destrói o templo E o reedifica Em três dias Salve-se Desça da cruz Se é o filho de Deus Você é filho de Deus Desça da cruz Quantas vezes o diabo Vem e diz exatamente isso Você não tem que passar por isso Não é mesmo Igual Pedro Não, não Se eu sou Não pode ir para a cruz Para trás de mim Satanás Da mesma forma Os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei E os líderes Religiosos Umbavam dele Dizendo Salvou os outros Mas não é capaz De salvar a si mesmo Você vê que o diabo Ele usa as mesmas As armas são as mesmas E é o rei de Israel Desça agora da cruz E creremos nele Desce dessa cruz E aí nós vamos crer Que você é o Cristo mesmo Quantas vezes o diabo Vem e usa de situações As pessoas Você não tem que passar por isso Ah, isso é muito humilhante Você não tem que aguentar isso Não Não Na biografia de John Wesley Um homem que Foi um estrondo No reino de Deus Ele disse Minha esposa Foi a prima Irmã De Satanás Ela criou Feridas profundas Que só Deus Pôde curar Mas ele honrou A aliança Até o final Ela foi o seu espinho Na carne A minha graça Te basta Ele honrou A aliança Porque era honrar A Deus Nessa sociedade Uma mínima coisa Já é motivo Para desmanchar E quebrar as alianças É no casamento Os acordos Que são feitos Pessoas estão hoje Na igreja Mas não estão mais Vão pra lá Vem pra cá Não se firmam Ficam pulando De galho em galho Não tem compromisso Não tem um lugar Pra chamar de lar Elas assumem um compromisso Hoje Daqui a pouco Já quebraram Qualquer coisa Vivemos Num mundo Onde As pessoas Não tem direito De falar Mas todo mundo Tem direito De se ofender Um mundo Que tem Produzido gente Cada vez mais fraca Debilitada Que uma coisa mínima Pode fazer uma pessoa Pensar em suicídio Até tentar Ou até se suicidar mesmo Uma sociedade Onde as pessoas Valorizam mais animais Do que gente Tratam melhor Um animal Do que pessoas Tratam melhor Um animal De estimação Do que uma pessoa Uma sociedade Onde Eles ensinam Que o crime Compensa Onde estão Os cristãos Onde estão Onde Estão Os cristãos Onde Estão Os cristãos É que vão contra tudo isso Porque eles não soltam a cruz Os cristãos Se opõem A injustiça Se opõem a tudo Que Deus se opõe São os cristãos Os cristãos São aqueles que carregam a cruz Que sacrificam Que negam a si mesmos Que oferecem sacrifícios De louvor Que são os que Adoram, sacrificam Se entregam Os verdadeiros adoradores são os que se Adoram em espírito e em verdade A verdade E a sacrifício Porque a adoração na Bíblia é sacrifício É entrega Todo dia Então eles são fortes São resilientes São corajosos São intréptos como um leão Não se calam, não se curvam Não se rendem, não se vendem Porque eles não soltam a cruz Salvou Os outros Mas não é capaz de salvar a si mesmo E o rei É o rei de Israel Desce agora da cruz E creremos nele Ele Confiou em Deus Que Deus o salve agora Se Se dele tem compaixão Pois disse Sou o filho de Deus Igualmente O insultavam os ladrões Que haviam sido crucificados com ele Igualmente Terça da cruz Terça da cruz Desça da cruz E nós vamos crer em você Não Jesus Só não tem que ir para a cruz Desça da cruz Você não tem que passar por isso Você não tem mais que tolerar Esse casamento Você não tem mais que tolerar Essa situação Não Desça da cruz Você não tem que perdoar isso De jeito nenhum Não Desça da cruz Você não tem que se calar Não Desça da cruz Você não pode Negar uma oferta Dessa Desça da cruz E se deite com o seu namorado Dê uma oportunidade Para você De ser feliz Porque Se você não se deite com ele Pode ser que ele Não fique com você Então assim Desça da cruz Solta a cruz Solta a cruz E se você já está nela Desça dela Você não tem que passar por isso A vida que vale A pena ser vivida É a vida crucificada Queridos A glória de muitos Tem ido embora Icabode Porque saíram da cruz Desceram da cruz Quando eu vejo Uma pessoa sem glória Uma vida sem glória Eu sei que ela desceu da cruz Que ela soltou a cruz Que ela negou a cruz Quando ela devia ter negado a ela Icabode A glória se foi Tem muita gente vivendo já sem glória É porque ela rejeitou Ela negou a cruz Muitos cristãos abandonaram a cruz Rejeitaram a cruz E é por isso que estão vivendo sem glória Quantos pés você tem lavado? Você tem vivido para agradar quem? Você Pessoas Ou a Cristo Tomar a sua cruz É negar a si mesmo Em favor Da vontade de Deus Negar a sua cruz É negar a si mesmo Pegar Tomar a sua cruz É negar a si mesmo Tomar a sua cruz Pegar a sua cruz Carregar a sua cruz Honrar a sua cruz Levar a sua cruz É negar a si mesmo Em favor da vontade de Deus É abrir mão de tudo Sentimentos Vontades Ódio Mágoa Ofertas Que o diabo faz Tudo para honrar Para louvar e adorar Agradar a Deus Vou lembrar Mais uma vez Que isso eu sempre falo Adorar Louvar É entrega É sacrifício Porque a primeira vez Que a palavra Adorar Aparece na Bíblia É lá Quando Abraão Entregou Isaac Congregai Os meus santos Aqueles que fizeram Comigo Uma aliança Ou um conserto Com sacrifícios Quem são os meus santos? Os que Fizeram comigo Um conserto Com sacrifícios Se eu tenho uma aliança Com Deus Tem sacrifício Oferece a Deus Sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo Os teus votos Aquele que oferece Sacrifício e louvor Me glorificará E aquele que bem ordena O seu caminho Você tem um caminho Ou bem ordenado Você está no caminho certo Eu mostraria a salvação de Deus Nada é mais poderoso Que a cruz Nada é mais poderoso Nada É mais poderoso Que a cruz Que uma vida Crucificada Uma vida que sacrifica Uma vida que oferece Sacrifício de louvor Que significa Entrega Renúncia E sacrifício Falem comigo Alto governo Significa Ter uma cruz Alto governo Significa Ter uma cruz Alto governo Significa Ter uma cruz Alto governo Se auto Se autoliderar Se autogovernar Domínio próprio Autocontrole Significa ter uma cruz Se eu tenho a cruz Eu não vou ser uma pessoa Desgovernada Descontrolada Desequilibrada A cruz É o nosso limite Então nós temos limite Nós temos temor Falem comigo O limite é a cruz Eu quero encerrar com essas escrituras E quero que você guarde elas Quanto a mim Eu jamais me glorie Quanto a mim Que eu jamais me glorie A não ser na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Eu não vou me gloriar em nada A não ser na cruz Sabe o que é se gloriar na cruz? É se gloriar Se alegrar nos sacrifícios Porque tudo que eu estou renunciando Entregando Sacrificando É para o meu Senhor Por meio Da qual o mundo Por meio da Da qual o mundo Foi crucificado para mim E eu para o mundo O mundo para mim Já era Por causa da cruz Eu morri para o mundo O mundo morreu para mim O mundo não tem Poder nenhum sobre mim Importância para mim Eu me glorio A minha alegria está na cruz Para que no tempo Que lhe resta Não viva mais Para satisfazer Os maus desejos humanos Mas sim Para fazer A vontade de Deus Seja o tempo que for Que ainda vamos viver Que seja Para fazer a vontade de Deus E ele morreu Por todos Para que aqueles Que vivem Já não vivam Mais para si mesmos Mas para aquele Que por eles Morreu e ressuscitou Vamos repetir Esse versículo E ele morreu Por todos Para que aqueles Que vivem Já não vivam Mais para si mesmos Mas para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Então ele morreu Por mim Por você Para a gente Não viver mais para nós Nem para esse mundo Nós vamos viver para ele E para a vontade dele Pois também Cristo Não agradou A si mesmo Mas como está escrito Os insultos Daqueles que insultaram Caíram sobre ele Vamos juntos Pois também Cristo Não Agradou A si próprio Ele não agradou A si próprio E a nossa atitude Tem que ser a mesma dele Não estarmos agarrados A nada Mas nos esvaziar Para mim O viver é Cristo E o morrer é ganho Olha o que ele disse Viver para mim é Cristo E se eu morrer Eu vou para a glória Ele estava dizendo Viver para mim É Cristo Eu não tenho medo de morte Porque eu não vou morrer Eu ganho A morte Para mim é um ganho Isso não é um sujeito Que não queria viver Não é nada disso É alguém Que não via a morte Como uma Pessoa que não conhece Jesus vê Ele não via a morte Porque Quem crê em mim Nunca morrerá Disse Jesus Você segue vivendo Então se eu vivo Eu vou para Cristo Se eu morro Eu vou para Cristo Então Vou estar lá com ele Para sempre Claro que a gente quer estar Mas tem uma passagem Que ele ainda diz assim Eu tenho o desejo de ir Mas eu sei que ainda não é O momento É melhor que eu fique Para que eu continue Ensinando vocês E quando findou Ele cumpriu com propósito Chegou a sua hora Ele foi A cruz A cultura da cruz Nada Pode se sustentar Sem a cruz Prevalecer Sem a cruz As pessoas Que vão prevalecer As pessoas Que vão Permanecer Até o fim São as que Não soltam a cruz Não descem da cruz Vão nos colocar de pé A mão no coração Você ouviu a palavra Você foi fundamentado Nas escrituras Então Com seu coração aberto Rasgado Essa oração é sua Ao Espírito Santo Quais as decisões Nós vamos tomar hoje Que nós já tomamos Enquanto Estamos aqui Ouvindo Quais as decisões Porque a palavra Vem para nos levar Para um nível mais alto Para tomada de decisões Uma palavra como essa Ela chega Para abrir os nossos olhos Nosso entendimento Nos dá clareza Nos levar a um posicionamento Entender o que é ser um cristão O que é andar por fé O que é honrar a Deus O limite é a cruz Ame a cruz Não solte a cruz Não desça Pegue ela todos os dias Diariamente E siga Todas as decisões Da nossa vida Tem que ser Com base na cruz Nossas escolhas Nossas atitudes Com base na cruz Não há como eu passar Pelas portas do céu Soltando a cruz Largando a cruz Descendo a cruz O que nós Suportamos É por amor a cruz Pode ser Paulo orou Três vezes Para Deus Tirar algo Que o incomodava E a resposta foi A minha graça Te basta Seja lá O que for Que eu estiver Passando Eu tenho graça Seja lá Qual o problema Eu tenho graça E sabe o que é ser cristão? É ouvir de Deus Eu não vou tirar o problema Eu só vou te dar graça E você continuar Carregando a cruz Amando a cruz Isso é ser cristão Mas quando uma pessoa Simplesmente Solta a cruz Porque ela não quer passar Porque ela não quer Aceitar A vontade de Deus Na vida dela Ela ainda não entendeu O que é ser um cristão O cristão Ele não solta a cruz Porque ele não Abre mão de seguir Jesus E não tem como seguir Jesus Sem carregar a cruz E seguir Jesus O que é seguir Jesus? Eu estou seguindo Então, você está aqui na minha frente E você diz Ó Não tira o olho de mim, tá? Ô Cleo Ó Esse é o caminho, tá? Se você não me seguir direitinho Ó Você vai se perder Então você não pode perder Jesus de vista Senão você vai errar o caminho E você não pode soltar a cruz Porque ninguém segue Jesus Sem a cruz Só tem um jeito de seguir Jesus Carregando a cruz E aí você pega a cruz E segue Jesus Isso significa negar você E seguir uma pessoa É não perder ela de vista Se você sair agora mesmo E for E você fala Lucha, eu preciso ir em tal lugar Eu não conheço o caminho Alguém falar assim pra você Olha, me segue Se você perder ela de vista Se você não colar nela Você vai se perder Porque ela conhece o caminho Cristo é o caminho Cola nele Senão você vai errar o caminho Mas se você solta a cruz Você já não tá mais seguindo ele Eu sigo Jesus Carregando a cruz Eu pego a minha cruz Nego a mim mesma Até porque tem dia que você vai dizer Essa cruz tá pesada Ah, eu acho que eu não quero passar por isso aqui não Eu não quero suportar isso aqui não Eu já tive momentos Em várias áreas da minha vida Dizendo, ah não Isso aqui não vai dar não E o Senhor me mostrar Que eu não olho pro problema Eu olho pra ele Eu não olho pra aquela Situação Que não é nada agradável Eu olho pra ele E eu tenho graça Cumprir com o ministério É um alto sacrifício É renúncia mesmo E tem coisa que não é agradável E tem coisa que não é agradável pra sua carne Mas você tem graça E uma vez que você assumiu um compromisso com Deus Você não pode Você pode fazer o que você quiser Mas você não deve Virar as costas pra ele Por que será que Deus Deus não podia ter mudado a mulher Desse homem Que foi um estrondo Pra sua sociedade Pra sua geração E até hoje E até hoje Se você lê Os escritos dele Podia Podia Ele não podia ter também Tirado a situação Que era como um espinho Na carne de Paulo Podia Mas Paulo mesmo disse O Senhor deixou isso Pra eu não Me tornar uma pessoa Soberba Por tudo que eu recebi Ele dá a resposta Eu precisava Dessa situação aqui E Deus Não tirou Mas me deu graça Pra passar E conviver com isso Aí você pode perguntar ao bispo Mas Deus está me dizendo Que pode ser Que então Deus Não mude algo Eu não sei Mas eu já cresci o bastante Com Jesus Pra não soltar a cruz Por nada Eu simplesmente Vou continuar olhando pra ele Não sei Se tudo Vai ficar Perfeitinho É impressionante A quantidade de vitórias Que você tem Mas você também Pode ser testado Em situações Que elas podem passar Ou Você receberá Toda a graça Que precisa E se andar com Deus É quando Deus É tudo Com espinho Sem espinho Você vai continuar amando Com espinho Sem espinho Você não vai soltar a cruz Você tirar o espinho É bom Mas se eu disser Não vou tirar E a minha graça Vai ser derramada Sobre você Todo dia E você Vai viver Com tanta graça Tanto favor Que você nem vai Prestar mais atenção Nisso E é verdade Tem coisa que você nem Presta atenção Mais Porque você tem Tanta graça Que aquilo Por um tempo Foi importante Depois deixa de ser É apenas Uma situação De que Deus decidiu Te dar graça Para viver Para conviver Para levar E quando você Conhece Jesus Verdade Você não solta a cruz Não desce da cruz E você sabe Que você tem graça Todo dia E que você vai ter Vitórias e vitórias Mas Caso Ele deixe um espinho Você vai ter Tanta graça Que não vai ser Importante Porque o seu foco Não está naquilo O foco Da gente Está no espinho Até Jesus Chegar e dizer assim Eu te dou graça Deixa isso Que eu te dou graça Aí você não lembra mais Sabe quando as coisas Gigantam na nossa vida Quando a gente Fica Focado Focado Quando nós Focalizamos E E aquilo cresce Enquanto você Para permanecer Focado Naquilo Olha esse problema Olha esse problema Olha esse problema Você já ouviu? Ah, põe isso Na mão de Deus E segue tua vida Uma hora isso passa Ah, bispo E se não passar Você não vai sentir Não, não acho Que eu vou sentir Não, não é que você Não vai sentir Você vai sentir Mas não vai sentir Você vai sentir Não vai sentir Ora você pode até sentir Se você sai um pouquinho Dá uma Sabe, acho que eu vou descansar um pouquinho Deixar a cruz aqui um pouquinho Aí você começa a sentir Aí você põe a cruz de novo Ah não Eu já Eu tenho toda a graça Tenho toda a força Eu sei que você me entendeu Você entendeu A gente começa a sentir A gente começa a sentir Muito as coisas Quando começamos a Quando nós tiramos O foco de Jesus Livrem-se de todo Embaraço E corram A carreira que foi proposta Olhando para o alto Para o autor e consumador Da sua fé Focados em Jesus Você não vai ter olhos Para outras coisas E acabou Ai eu estou tão sozinha Eu estou tão sozinha A solidão Oferte isso para Cristo Faça isso de oferta Ô bispo E se eu nunca casar? Você está casado com Jesus? Ah não bispo É isso que eu queria ouvir Nesse culto Encerrando já Não solta a cruz É isso que você vai fazer Não soltar a cruz Não descer da cruz Ou seja Se o senhor der Você o glorifica E se ele não der Você o glorifica De um jeito ou de outro Você o glorifica Porque você não pode viver sem ele Você pode viver sem marido Sem mulher Mas não pode viver sem Cristo Você pode viver sem filho Mas não pode viver sem Cristo Você não pode viver sem Jesus E quando Jesus é tudo Aleluia Você não vai sentir falta De coisas que hoje Talvez você sinta tanto Porque ele supre De uma maneira Que quem o conhece Entende bem O que eu estou dizendo Ele supre E nos ajuda A carregar Diga que você o ama Como você é Como você é Como é que vai E ser santo como és A declarar a minha cruz E seguir-te meu Jesus Me convém diminuir Para que o Senhor cresça em mim Me convém esvaziar E encher-me de Ti Aleluia Negar tudo o que sou E ser santo como és Tomar a minha cruz E seguir-te meu Jesus Me convém-te me induir Para que o Senhor cresça em mim Me convém esvaziar Que não desce em ela E encher-me de Ti Os que Te amam acima de tudo Vem Espírito Santo E faz essa obra aqui E faz essa obra aqui Entra, toca Levanta, cura Jesus Restaura o Teu povo O Senhor cresça em mim Encha a igreja, Senhor Convém me esvaziar Encher-me de Ti Encher-me de Ti Toca profundamente Que saia o povo queimado 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 Segue, não te perde de vista Negar tudo o que sou Um povo que ama a cruz E que está o tempo todo Deixando claro Que a única coisa que não pode perder É o Senhor Eu peço Que o Senhor tome a igreja De tal maneira Que saia daqui Uma igreja madura Um povo que te conhece Que se relaciona Que tem intimidade Que tudo orbite No Senhor O Senhor é suficiente É suficiente Está no centro Nada se compara A Tua presença E cada um tira o foco De coisas irrelevantes E dos espinhos E só coloquem no Senhor Que o Teu povo coloque Os olhos somente em Ti Se seguindo todo dia Não te perdendo de vista Num relacionamento íntimo Pessoal Profundo Um povo cheio Da Tua presença Um povo que te ama E te conhece Que vai sair agora Levando a cruz E onde a cruz Não puder entrar Ele também não vai entrar Se não cabe a cruz Também não nos cabe Obrigada por essa reunião Obrigada pelo que fez aqui Obrigada por essa noite Obrigada por tudo Eu Te amo Aleluia Uau O Senhor está aqui Ah que unção Que presença Que conforto Que amor Ah Tu és grande Meu Deus Meu Jesus Oh meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Nós Te amamos Obrigada Amém 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 Legenda Adriana Zanotto